O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música لو تغب عني عيونك حلاك النسمها عذيرة في فؤاد المستهام موسيقى 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 لو تغب عني عيونك حلاك النسمها عذيرة في فؤاد المستهام موسيقى 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 E quem? Fata em mim e eu me lembro Mas se você deixou de dar Por causa do que esse erro E eu não me lembro de você E não me lembro de você Você não me lembro de você Você não me lembro de você